Eu de facto não resisti em fazer aqui esta intervenção quando acho que há questões que devem ser esclarecidas. E aqui, eu não sei se a senhora secretária deu conta, mas aquilo que o senhor deputado do Partido Socialista tentou aqui demonstrar que a habitação social no Fuchal é feita pela Câmara Municipal do Fuchal. Eu relembro que, eu relembro, e já hei de informado, relembro que não sei se recordam, nós tivemos uma coisa que foram os incêndios de 2017. Esses incêndios, infelizmente, infelizmente, esses incêndios, de facto, levaram a que o Instituto de Habitação tivesse outro tipo de orientação. Mas, contudo, isto significa que, após esse tempo, e para responder àquilo que o senhor tentou aqui afirmar, dizendo que a Câmara do Fuchal, que era o governo general, não faz a habitação e que a Câmara, olha, surgiram 30 fogos em São Gonçalo, surgiram 6 fogos na Boa Nova, surgiram 4 fogos em São Martinho, e fora todos os outros fogos que foram adquiridos no período correspondente ao céu, e fora todos os outros fogos que foram adquiridos, e fora todos os outros fogos que foram adquiridos. E mais, os fogos que o senhor deputado aqui do Partido Socialista diz que foram construídos, pois muito bem, foram todos os projetos dos viveiros da Quinta Falcão, que a variação do PSD deixou prontinha para o senhor executar. E o senhor sabe disso, sabe quantos fogos a variação do PSD fez para fixar pessoas na cidade do Fuchal? Uma, na Rua de Santa Maria, que foi deixada por nós, o projeto feito e elaborado. Até hoje nunca houve uma estratégia de fixar jovens, de dar apoio aos idosos dentro do Conselho do Fuchal, e sobretudo em zonas que merecem ser reabilitadas. Quem reabilitou e fez habitação no Fuchal foi as variações do PSD. Os senhores poderão dizer, sim senhor, é outro tempo. Não se esqueça que aquilo que nós tivemos, a Câmara estava sobre o Pael. Porquê? Porque o Governo Socialista fez o que fez a este país, e tivemos todos sem capacidade indevidamente. Muito obrigada.